Você pediu pra dar um tempo Um tempo pra pensar Pra refletir o nosso amor E prometeu não demorar E o tempo a torturar Parece que parou E agora desnudou E sai dos teus abraços Dos teus carinhos Toda noite arde essa ferida Aqui no peito Quero outra chance Não faz assim Vem cicatrizar O que ficou em mim Sentir essa dor é tão ruim Ainda é cedo pra dizer Ainda não é hora do final Se tento me enganar De todo outro alguém Meu coração te quer perto de mim Você insistia em dizer que não Tá tentando enganar teu coração Vou aqui pra ser seu namorado Vem! Vem sem medo e fica do meu lado E assim tem essa minha proposta Não vamos deixar pra outro dia Esse amor já não é mais engano Em forma de canção pra dizer O que será que eu tenho que fazer Pra te mostrar que o meu amor é pra valer Já fiz de tudo pra te conquistar Mas ficou tão difícil Deixa eu te falar Fecha os olhos Abre o peito e deixa o quê? E deixa o meu amor entrar Dizer que já não vai rolar Me deixa te fazer feliz Não fala nada agora É o coração Vem geral! Vou aqui pra ser seu namorado 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 E assim tem essa minha proposta Não vamos deixar pra outro dia Esse amor já não é mais engano Nossa história virou proezinha Em forma de canção pra dizer Te amo Mais uma! Você sabe que é proibido, sabe Tem compromisso, sabe Eu não posso ir mais além Você sabe que ficar comigo, sabe Sempre escondido, sabe É desejo meu também Quer cobrar demais do meu amor Eu tenho um relacionamento Machucado pelo desamor Mas ela é tudo que eu preciso E você sempre supe disso Desde quando o nosso caso começou Deixa eu ficar do seu lado Nosso mais é perdido Perder, sabe De um jeito Para eu ir com você Deixa eu ficar do seu lado Seu amor não é perigoso Ninguém pode saber Assim que deve ser Deixa em óculos Ou então vai me perder Sei que prometi não chorar Se a nossa história acabar Aí vocês gostam Ela é o meu coração Tente entender Não fiz nada pra merecer Esse vazio em meu coração Baixinho, 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 baixinho Olha pra mim E veja como estou sofrendo Meu coração Se machucou Sangrou por dentro Estou a ponto de enlouquecer Vai parar tudo aqui em cima É tudo de vocês Manda o suel Vou te dar um tempo Pra você pensar no pouco em nós Pra você ouvir mais a voz Coração, coração Coração, coração Foi um contra-tempo Porque se não tem que chegar ao fim Não sai de mais Você sempre vai embora Mas seu coração Chama a fuga E se não tem que chegar ao fim Não sai de mais Você sempre vai embora Mas seu coração Chama a fuga Tente entender